vocês estão com medo desse round cara é uma vergonha sempre pede uma vergonha cara vocês estão com medo desse round vocês do dada do chat da do alambrado e da transmissão e vergonha ele não é com que vergonha ele olha aí gal como é que eu já vi o plano perdendo esse round 40 vezes oi 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 oi